Amados, é chegada a hora. É chegada a hora dos padrões se romperem. Este sistema que conhecemos, é uma estrutura desenvolvida para um determinado tipo de experiência, que nos atendeu por algum tempo, naquilo que a alma buscava aventurar-se. Descobrir como seria o sabor da inconsciência, como seria a sensação do esquecimento, o que um criador poderia gerar, sem saber que o era. Essa era a ousada proposta da tridimensionalidade, que é um projeto criado por este coordenador deste universo. Foi ao alcance do maior fracionamento, que era possível da fonte criadora, para compreender como isso se sairia. E assim fizeram, e vieram os seres que vibracionalmente, eram capazes de construir isso, porque era necessária uma inconsciência daqueles, que iriam construir um sistema que era baseado nela. Precisava-se ter um grupo de seres que sentiam dor o suficiente, para construir um mundo onde ela estaria no controle. Seres que tinham medo o bastante para construir uma dimensão que é estruturada por ele. No universo, sempre é conectado, aquele que vibra naquilo que vai ser constituído. E agora, nós temos a matriz reversa, esse novo padrão a ser construído, porque vocês escolhem agora uma nova experiência. A tridimensionalidade já foi o que poderia ser, e se tornou agora, apenas um círculo, repetindo essa dor, esse medo, e esse padrão. E já não cabe mais para muitos de vocês. E aí, um novo recrutamento aconteceu. Assim como foram recrutados novos seres capazes de construir essa matriz tridimensional, quando decidido pelo governador desse planeta, que vocês conhecem como Sananda, que seria constituída uma nova matriz, este novo recrutamento aconteceu. Por toda a galáxia, foram recrutados seres com amor o bastante para construir uma matriz baseada nele. Com compaixão o bastante para enfrentar o desafio que isto seria. Com empatia o bastante para entrar em um mundo com o movimento de conhecê-lo, compreendê-lo para transformá-lo. Não era qualquer ser para fazer este tipo de trabalho. Os escolhidos e os que escolheram são almas que já construíram mundos antes. Porque o que vocês estão fazendo nesse momento, é construir um novo planeta. Vocês vão gerar, um novo planeta. E o mesmo processo que passaram, estes seres para construir essa matriz, é nela que é baseado o processo para a construção da nova. Por isso, como a lei dessa matriz é uma construção baseada na mente coletiva, no pensamento da maioria dos seres, no sentimento da maioria dos seres e uma grade que reflete aquilo que o livre-arbítrio daqueles que habitam estão escolhendo, era preciso encarnar, era preciso vir para cá, para esses seres de livre-arbítrio. Como essa matriz, ela é física, para que ela pudesse ser alterada, era necessário energia física, porque senão facilmente teríamos transformado de fora para dentro. E aí, claro, aquele que construiu esse novo projeto, foi o primeiro a fazer isso. Sananda veio para começar esse trabalho e trouxe com ele estes novos seres, de tantos lugares diferentes, mas com o mesmo amor, para deixar suas naves, deixar suas frotas, para deixar suas famílias, para deixar seus extraordinários planetas, para irem em missão crística, para construir uma nova matriz em Gaia. Agora é o tempo em que estes se recordam da escolha que fizeram, se recordam de quem são, porque no decorrer dessas eras, após a partida de Sananda, muitos desses se esqueceram novamente, até os que foram lembrados por ele. Muitos se esqueceram. Pois esta é a ideia da matriz, e ela levou novamente vocês para isso. Entre vidas e vidas, o esquecimento retornou. Mas ele vos disse que chegaria a hora em que vocês novamente se lembrariam. E este é o momento definitivo para finalizar aquilo que começaram lá atrás, equilibrando as balanças de tudo o que aconteceu karmicamente nesse período. Agora, nesse momento, o planeta passa por essa limpeza final. Afinal, vocês tiveram muitas épocas, ainda de muita dor. E ele também disse isso. Ele disse que muitos corações ainda quebrariam, muitos ossos ainda se quebrariam, mas que o reino estava próximo. Bom, foram apenas dois mil anos, para um planeta que tem milhões. Então, realmente, isso foi breve. Foi breve e está acelerando a cada dia. Vocês não percebem exatamente a multidimensionalidade do que vocês têm feito, mas está muito rápido. Há seres que conseguiram conectar frequências, que estão dando saltos na consciência planetária. E esse é o grande trabalho de vocês, sustentar essa luz e esse amor que vocês trouxeram de suas heranças cósmicas, porque isso basta para implantar essa nova matriz. Vocês vieram com um código dentro de vocês que ativa a grade da quinta consciência. Existe em vocês uma configuração genética que entra em contato com o espírito de Gaia e começa a produzir quebras nesta velha matriz. Vocês vieram exatamente com esta codificação. Vocês são agentes transformadores infiltrados nesse sistema, para mudá-lo de dentro para fora. E comecem-se a acostumar com a ideia de que esse sistema antigo começa a ruir. Aquilo que vocês conhecem, como os padrões do certo e errado ou de como ser ou de como não ser. Aquilo que vocês conhecem como uma organização da sua civilização, como o seu sistema de troca financeiro, suas tecnologias de saúde, de medicina, tudo isso estará mudando, profundamente. Sua estrutura de ensino está há centenas de anos estagnada e começará a mudar. Começará a mudar. E rapidamente. E rapidamente, pois essas novas crianças que estão nascendo, já não aceitam mais a velha forma de ensinar, porque eles já nascem mestres. E se estes que ensinam não conseguirem lidar com mestres, não vai dar certo. Não vai dar certo. São pequenos revolucionários que estão nascendo. Esses seres darão aula para esses professores com 10, 12 anos de idade. Então, será necessário se adaptar. Vocês estão preparando o caminho para seres que estão já chegando cristalinos. Esse processo todo em que vocês estão chegando, com 30, 35 anos, eles, estão nascendo assim. Conseguem perceber o potencial disso? Isso é muito grandioso. E é graças a vocês. Nascer seres assim é uma capacidade que a vibração da Terra recebeu a partir do trabalho de vocês. Vocês estão viabilizando isso, tornando isso possível. Tornando isso possível. A estrutura dos seus corpos está mudando. Vocês estão sentindo isso. Vocês estão sentindo isso, porque vocês vão receber a sua verdadeira luz e ela não pode ser comportada por essa estrutura genética. É preciso mudar. É tanta a coragem de vocês, de fazer esse processo. Porque é fazer uma transição planetária, estando no planeta. É extremamente incrível, o que vocês estão fazendo. E Sananda, escolheu assim. Existia uma linha de tempo para destruir o planeta e reconstruir novamente. Vocês sabem, isso foi escrito. Mas ele não queria para vocês esse trauma, porque uma transição caótica, ela deixa registros akáshicos muito profundos na civilização que passa por ela. Então, amorosamente, ele veio para trazer uma linha de tempo mais sutil, e vocês também. Essa é a verdadeira missão. Esse é o verdadeiro propósito do Cristo, e, principalmente, ativar a possibilidade da consciência crística no planeta, porque a partir do momento em que ele veio, fica registrado na grade planetária a consciência crística. Quando alguém alcança uma frequência no planeta, possibilita, todos os outros alcançarem. Foi o que ele disse, não foi? Após a minha passagem, todos vocês poderão acessar isso. Por quê? Porque deixa essa possibilidade quântica. É sobre física quântica. É sobre física quântica. E agora vocês são estes que vão alcançar essa consciência. Sim, vocês são aqueles que andarão sobre as águas. Vocês são aqueles que curarão os doentes. Vocês são aqueles que libertarão as mentes. Vocês são os Cristos dessa época, que vão finalizar esta missão, do raio do servir, do sexto raio, para poder vir, realmente, o sétimo da transformação. Definitiva transformação. Os raios explicam que o caminho para a transformação é o servir. Foi a cura, no quinto raio, agora temos o servir, para chegarmos no transformar, que aí, na regência de Saint-Germain começará esse processo de transformação. É hora de vocês movimentarem seus campos. Como disse a irmã, Rosa Samagayo, não é mais hora de se esconder. É hora daqueles com corações dourados, se revelarem. É hora dos escolhidos, se escolherem e colocarem a sua missão em prática. Como? Vocês descobrirão. Vocês desenvolveram diversas habilidades e dons do trabalho da luz no decorrer das suas vidas. E precisaremos de grandes trabalhadores da luz em todas as áreas, porque, como falei antes, todas serão reconstruídas. Então, não precisarão todos serem canalizadores, não precisarão todos serem terapeutas. Se você sente que se encaixa em outras habilidades, você fará um grande trabalho da luz também nesses lugares. Terão os professores da nova era. Terão os médicos da nova era. Terão os líderes governamentais da nova era. Pois vocês sabem que a estrutura que está hoje em seus governos, é o reflexo da velha matriz antiga. E terão aqueles que vão construir essa nova liderança espiritual. Precisarão de pessoas com essa característica de influência, de carisma, de liderança baseada no amor, na confiança, na cooperatividade. Vocês liderarão muito mais no coletivo, mas ainda terá os comandantes, como nós temos aqui também, como este que vos fala. Terão os comandantes. Terão os comandantes, assim como terão os construtores das novas casas, das novas construções. Terão aqueles que cuidarão da natureza que vai retornar, vamos ter muito mais natureza. Terão aqueles que deverão cuidar dos animais, que serão olhados de outra forma a partir daqui. E há muitos de vocês profundamente conectados com esses irmãos de outros reinos. Então, tem trabalho para todos, queridos. Há muito trabalho para todos. Acalmem seus corações e sintam onde é o seu caminhar. Peça para se conectar com a sua missão de alma. É a hora da sua alma assumir a sua encarnação. Do seu coração assumir essa encarnação, pois esses novos padrões serão construídos a partir do coração. A partir do coração. E como a nossa irmã disse, estejam prontos para o novo. Porque esse novo, ele é muito dinâmico. Ele é surpreendente. Temos um exemplo, hoje. Este contexto de transmissão foi alterado minutos antes. Isso faz parte da nova energia. É dinâmico. É guiado de acordo ou a forma como as energias se movem. E esses canais, Laura, Rosa e Mateus, já sabem seguir essas orientações, e confiar, ter fé nesse processo. E todos deverão fazer isso. Isso já era ensinado por Sananda lá em sua época, que mudava de direção conforme sentia, e trazia para os seus discípulos grandes desafios de fé e confiança naquilo que ele estava orientando, porque já eram orientações muito diferentes dos padrões. E é preciso confiar no seu sentir. A sua mente vai brigar um pouco, às vezes. É natural. Ela está acostumada a estar no controle há milênios. Mas dê tempo a ela. Dê tempo a ela e confie no seu coração. Saudações, queridos. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou o Yoronashi Melquisedeque. Comandante das Frotas Arturianas.